O Narina O Narina O Narina Luta brinca só Ei, moça Na canhão flanada Foi que pelo menos Vim crer brinca só Ei, ei, ei O Narina O Narina O Narina Luta brinca só Ei, ei, ei Mocinho de praia abaixo Ei, canhão flanada Oh, canhão flanada Vim crer brinca só Ei, ei, ei O Narina O Narina O Narina Luta brinca só Ei, ei Mocinho de praia abaixo Ei, sigurando Oh, sigurando Luta brinca só Ei, ei, ei Amor Vitória de praia abaixo Ei, nunca chola Oh, carabanada Luta brinca só Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Tu da brinca só Ei, ei Mocinho canhão flanada Oh, carabinona Ei, sigurando Luta brinca só Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Tu da brinca só Amor, mocinho, mocinho praia, é praia sabe, praia frio, puta brincação, iaia, oh, iaia. Oh, narida, oh, narida, oh, narida, puta brincação, iaia. Oh, narida, oh, narida, oh, narida, puta brincação, iaia. Oh, narida, oh, narida, oh, narida, oh, narida, oh, narida, puta brincação, iaia. Oh, narida, 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 oh, nar